Porque se você não vê um resultado, se você não vê uma aprendizagem, você começa a desanimar muito. Métodos de estudo são vários. Então você precisa ter, pode ser o mapa mental que nós já falamos aqui, flashcards, resumos, mas você tem que ter um sistema. Esse sistema seu é um sistema que vai acompanhar você durante toda a sua faculdade. Na minha faculdade, o que eu fazia muito? Imprimir os textos. A gente imprimia texto ainda hoje, mas ninguém mais imprime. Imprimir os textos. E aí o que eu fazia? Nos textos eu fazia as minhas anotações. Grifava, anotava os pontos importantes, chegava em casa, repassava aqui isso tudo, e ali eu já conseguia manter. Isso na época que eu não pesquisava tanto sobre aprendizagem e métodos efetivos. Mas eu já fazia esse método. Então você precisa ter algum sistema. Ter um caderno, ter alguma coisa para anotar. Não vai para a sua faculdade, não vai assistir a sua faculdade online sem ter alguma coisa para anotar. Não faz isso. Ah, não, mas não preciso de nada. Não, não, não. Não sei o que. Vou ficar lá só assistindo a aula. Aí leva o celular. Então assim, tem isso muito claro. Sem celular na aula, tá pessoal? Vocês são adultos. Eu lido com adolescente, lido com criança. Eu proíbo, eu proíbo. Minha aula é proibido. Ah, mas isso não é legal, porque agora é moderno. Não estou nem ainda. Minha aula é proibida, pessoal. Esse sou eu. Eu sou o professor bem xarope, tá? Assim, eu sou legalzinho aqui na internet. Eu não sei. Às vezes volta e meia aparece um aluno meu aqui e fala assim. Nossa, professor, você está tão legal aí. Eu sou bem, bem chato, tá? Então assim, eu proíbo. Então, vocês que são adultos, cara, ninguém tem que proibir vocês de nada. Você tem que ter consciência, pelo amor de Deus. No meio de uma aula, está lá no meio de uma aula, de repente, chopee. Chopee. Aquele negócio, aquele barulhinho que fica o tempo inteiro, tudo em qualquer lugar. Poxa, aí não dá, né? No meio de uma aula, shorts, reels, sei lá. O que é que sai a musiquinha? Entende? Pô. É que uma coisa é um adolescente que, às vezes, pra ele, você precisa fazer uma aula pra que ele se sinta atento. É um outro elemento. Então, construir uma aula ali pensando nele. Uma coisa é você, adulto, que sabe o que quer, está ali pra aprender e simplesmente Ah, mas eu me disperso porque o professor fala muito devagar. É você que tem que se autorregular. É você que tem que se autorregular. Não o professor que tem que regular as coisas pra você. Entende? É você, o seu papel como aluno. Você não precisa ficar ali. Ah, mas é muito... Não tem nada disso. Então, tira o seu celular, deixa de lado. Tá? E o que ela falou, muitos adultos... Me desculpa, pessoal. Muitos adultos estão piores do que criança. Isso é verdade. Fala tanto da geração Z, geração Z... Às vezes eu vejo os meus alunos adolescentes menos com celular do que adulto. Falando agora da nossa geração, os millennials, né? Os millennials. Não é tanto da geração X, até que eles conseguem manter... A gente que é millennial, acho que muitos de vocês aqui têm idades parecidas com a minha. Eu tenho 38. 37, 35, 38, 20... Depois coloca no comentário aqui a idade de vocês, só pra gente ter uma ideia. 25 e tal. Então, assim, tá tendo muito problema com isso. E isso é uma coisa que você que deve fazer. Entende? Então, começa por aí. Depois. Revisão e retenção. Revisar esse conteúdo. Então, você vai montar um sistema pra você conseguir revisar esse conteúdo. O que eu vou falar pra você fazer? Uma dica que eu vou dar pra você aqui, muito prática. Todo fim de semana, repassa a matéria. Já vai ajudar muito você. Todo fim de semana, repassa. Faz questão. Refaz a anotação. Leia alguns pontos importantes. Só não fique muito na parte da leitura, porque isso acaba sendo um pouco passivo demais. E não ajuda tanto de uma forma ativa. Tá bom? Mas procura se envolver. Procura responder questões. Uma dica que eu passei recentemente pra uma aluna minha foi... Fez a leitura? Vai lá no chat. Joga o texto. Parte das suas anotações. E fala. Crie perguntas pra mim. O chat vai... O chat GPT que eu tô falando aqui, tá? O chat GPT vai criar as perguntas pra você. Você responde todo fim de semana. Já tem uma técnica de revisão ativa aqui. E aí você vai conseguir lembrar bem. Daquilo que você tá estudando. Lógico. Eu estou falando aqui pensando num conteúdo teórico mais amplo. Mas existem conteúdos que são de memorização pura. Como eu já disse pra vocês anteriormente. Então você vai ter, por exemplo, na medicina uma anatomia. No direito uma lei seca. E aí você vai usar flashcard. Então você vai construir o seu sistema de flashcard dentro de um aplicativo como o Anki ou Super Memo. E aí no fim de semana você vai voltar com isso. Você vai rever. O que você precisa fazer? Rever. Uma dica bem bacana que eu dou é o seguinte. Você, por exemplo... Deixa eu ver se eu pego um livro aqui. Aqui tá. Não tem nada a ver com o que eu vou falar, mas tá. O livro não tem nada a ver com o meu exemplo, tá. Mas vamos lá. Digamos que você estuda medicina. E você tá estudando anatomia. Cara, pega um livro. Se você... Pô, eu tô em muita dificuldade. Pega um livro de anatomia pra ler. Aí no fim de semana você pega aquele livro e vai ler. É um sistema de revisão também. Por quê? Porque você está complementando a informação com aquilo que você está vendo na aula. Por isso que eu falo pra vocês, pessoal. Vocês que estão na faculdade. Pelo amor de Deus. Se envolva com o tema da sua faculdade. Tem gente que fala assim. Não, eu faço faculdade de direito. Mas eu nunca li nenhum livro de nenhum jurista. Nenhum livro. Pô, pelo amor de Deus, cara. Você tem que ler os livros da sua área. Eu aqui, eu falando... Eu li muitos livros de educação. Leio até hoje. É minha área. Na faculdade de história, eu lia. Eu ia na biblioteca, pegava livros de historiadores e toda aquela coisa. Você precisa ter um gosto pela sua área. Professor, eu não sou muito fã de leitura. Enfim, não vamos nem discutir isso aqui. Vamos discutir isso aqui. Porque você está na faculdade. Mas vamos lá. Então, procura um vídeo. O professor é bonzinho, né? Procura um vídeo. Tá? Procura um vídeo. Vai lá, procura um vídeo. Fim de semana. Você vê... Gosta de um documentário? Põe um documentário. Ah, professor, eu estou na área do direito. Põe um documentário do direito ali. Põe um documentário da vida dos grandes juristas. De como que o fulano ganhou tal caso lá. Entende? Ah, professor, eu sou da área do design. Então, coloca ali como que eram os grandes designs do passado. O que eles faziam e tal. Então, deixa isso fazer parte da sua vida também. Deixa isso fazer parte da... Mas assim, pessoal, documentário, tá? Eu sei que tem gente que vai falar assim. Ah, professor, eu sou fã do direito. E aí, no fim de semana, eu quero assistir Suits. Sabe aquele... Você já assistiu esse seriado, Suits? É uns caras que são advogados. Não sei se é um trambiqueiro. Eu não vi muito desse seriado. Pessoal, evita muito esses seriados. Ah, professor, eu sou da medicina. Eu assisto House. Plantão médico. Nossa, agora eu fui longe. Agora a gente entregou a idade. Implantão médico. George Clooney. Aí, o que acontece? O cara... Ah, não, mas já serve? Não, não serve muito. Porque tem muita mentira ali. O documentário, ele é mais... Mais pra ensinar você a passar uma informação. Então, prefira isso. Prefira isso, que é muito mais importante. Então, tenha isso. Tenha essas técnicas de estudo. Aplicativos que podem ajudar vocês. Anki é um aplicativo de flashcard que pode ajudar. Aplicativos de questões. Às vezes, a sua faculdade, o pessoal que dá área do direito, tem muita sorte com isso. Porque tem esses aplicativos tipo QConcursos. Que é pra concurso, mas que também serve pra estudar pra faculdade, muitas vezes. Pra revisar um assunto. Tem aplicativos, por exemplo, como os de anotação, igual eu falei aqui. O OneNote. Eu tenho que estar fazendo no canal um vídeo sobre o OneNote. O OneNote da Microsoft. Nós temos o Notas do próprio Apple. Quem usa aí Mac, Apple. Tem o Notas, que é um aplicativo muito bom pra fazer as suas anotações. Você tem aplicativos de mapa mental, que pode ajudar você a criar mapas mentais. Então, use da tecnologia pra aprender também. Use. Que ela ajuda.